Oi pessoal, tudo bem com vocês comigo? Tudo mais ou menos, que não sei se vocês não estaram aqui, eu tô com óculos de sol, sim, aprontei na quarentena e quebrei meu óculos, mas vamos para o vídeo, pessoal, a gente já leu muitos livros da Ruth Rocha, a gente já leu o Pequim aqui do Catapimba, a Rua do Marcelo, a Escola do Marcelo e como eu disse no outro vídeo, nós vamos ler hoje o Marcelo Marmelo Martelo, que é um dos clássicos da Ruth Rocha, esse livro aqui, Marcelo Marmelo Martelo, ele tem outras histórias, mas nós vamos dividir um vídeo para cada história, a história de hoje é Marcelo Marmelo Martelo, bora para a história Marcelo Marmelo Martelo e outras histórias, Ruth Rocha Marcelo Marmelo Martelo Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo, papai, por que que a chuva cai? Mamãe, por que que o mar não derrama? Vovó, por que que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder, ah, Marcelo, sei lá Uma vez Marcelo cismou com o nome das coisas, mamãe, por que que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo foi o nome que eu e seu pai escolhemos, e por que que não escolheram Martelo? Ah, filho, Martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta Por que que não escolheram Marmelo? Porque o marmelo é nome de fruta, menino, e a fruta não poderia se chamar Marcelo e eu chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez Papai, por que que mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga E por que que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco Daí, há alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou o nome errado nas coisas Por exemplo, por que que bola se chama bola? Não sei, Marcelo, acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim, mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não, mamãe, vive fazendo bolo quadrado O pai de Marcelo ficou atrapalhado E Marcelo continuou pensando Pois é, tá tudo errado, bola é bola Porque é redonda Mas bolo nem sempre é redondo E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado Cadeira, por exemplo Devia chamar sentador, não cadeira Que não quer dizer nada E travesseiro, deveria chamar cabeceiro Lógico, também agora Eu só vou falar assim Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Que é isso? Mexedorzinho de mexer café Ah, colherinha você quer dizer Papai, me dá um suco de vaca? Que é isso, menino? Suco de vaca, ora Que está no suco da vaqueira Isso é leite, Marcelo? Quem é que entende esse menino? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele Marcelo, todas as coisas têm um nome E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome Porque senão ninguém se entende Não acho, papai Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? Biriquitote, chefra Deixa de dizer bobagens, menino Que coisa mais feia Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai de Marcelo suspirou Ai, vai brincar, filho Tenho muito o que fazer Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes E resolveu continuar a falar a sua moda Chegava em casa e dizia Bom solário para todos O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada E Marcelo continuava inventando Sabe o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira Depois o puxadeiro fugiu E o possuidor ficou danado A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada Conversou com o pai Sabe, João Eu estou muito preocupada com Marcelo Com essa mania de inventar nomes para as coisas Você já pensou quando começarem as aulas Esse menino vai dar trabalho Que nada, Laura Isso é uma fase que passa Coisa de criança Mas estava custando a passar Quando vinham visitas Era um caso sério Marcelo só cumprimentava dizendo Bom solário, bom lunário Que era como ele chamava o dia e a noite E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas Até que um dia O cachorro de Marcelo, o Godofredo Tinha uma linda casinha de madeira Que seu João tinha feito para ele E Marcelo só chamava a casinha de moradeira E o cachorro de latildo E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade E foi aquele desastre Marcelo entrou em casa correndo Papai, papai Embrazou a moradeira do latildo Que menino, não estou entendendo nada A moradeira papai Embrazou Eu não sei o que é isso Marcelo Fala direito Embrazou tudo Papai, está uma branqueira danada Seu João percebia a aflição do filho Mas não entendia nada Quando seu João chegou a entender Do que Marcelo estava falando Já era tarde A casinha estava toda queimada Era um montão de brasas O Godofredo gania baixinho E Marcelo desapontadíssimo disse para o pai Gente grande não entende nada de nada mesmo Então a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo E o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo E o pai do Marcelo falou Não fique triste meu filho A gente faz uma moradeira nova para o latildo E a mãe do Marcelo disse É sim Toda marronzinha Com a entradeira na frente E um cobridor bem azulzinho E agora naquela família Todo mundo se entende muito bem O pai e a mãe do Marcelo Não aprenderam a falar como ele Mas fazem força para entender o que ele fala E nem estão se incomodando Com o que as visitas pensam Você gostou do fim da história? Se você fosse o autor Como é que você gostaria que a história acabasse? Por que é que você não escreve A história de um menino Ou de uma menina Que também inventou um jeito diferente de falar? Depois mostre sua história à professora Fim Então gostaram da história? No próximo vídeo Não percam a história Teresinha e Gabriela Até lá